Tem 5, processo 48.536.15, 2015 e 78. Requerimento administrativo interposto pela Boa Vista Energia S.A. com vistas à adequação das centrais termoelétricas nos sistemas isolados concedidas a requerente aos limites de consumo específico da resolução normativa 4.27 de 2011. Diretor relator, doutor Andra Piptone. A resolução normativa 350 de 2009, replicada na resolução normativa 4.27 de 2011, estabelecera limites de consumo específico de combustíveis para as usinas termoelétricas beneficiárias da CCC, de modo que a quantidade consumida acima desse limite estabelecido, da referência, a depender do tamanho e do tipo da usina, passou a não ser reembolsável pela conta. Ou seja, a conta só limitava aquilo que ela tolerava, dando um sinal da busca pela eficiência. A resolução normativa 4.27 de 2011, por sua vez, estabelece limites de consumo específico de combustíveis para as usinas termoelétricas dos sistemas isolados, das concessionárias de distribuição que participaram da sistemática de reembolso do custo total de geração pela CCC. E segundo a resolução normativa 350 de 2009, até que os limites definitivos entrassem em vigor, houve período de transição gradativa. Isso foi apresentado, então, em tabelas anexas ao normativo. A primeira tabela, o anexo 1, válida a partir da publicação da resolução 350 lá em 2009, em 21 de janeiro. A tabela do anexo 2, os limites entrariam em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, já sob a EDI da resolução 427. E o anexo 3, que seria o definitivo, já com a quantidade definida de eficiência, ela é válida, então, a partir de 1º de janeiro de 2014. O artigo 2º da portaria 396, de 5 de novembro, alterado pela portaria de 6 de janeiro de 2014, estabeleceu que ficava indicada a concessionária Boa Vista como agente responsável pela realização de chamada pública nos termos do Decreto 7246, observadas as seguintes diretrizes, então, seja prazo para contratação, manutenção dos 60 megas atuais de disponibilidade de potência contratada, além dos 60 megas já contratados, mais 110 de disponibilidade de potência a ser contratado em 2014. E, além dos 170,8 contratados em 2014, mais 18 que deveriam ser contratados em 2015, o que é totalizar um parque térmico na sua área de concessão de 189,1 megawatts. E por meio de carta de 19 de março de 2014, a Boa Vista, então, solicitou a ANEL ponderar a aplicação do limite de consumo específico estabelecido no anexo 3 da resolução 427, que seria o definitivo e válido a partir de janeiro de 2014, às suas centrais termoelétricas, em função da iminente contratação de novos agentes geradores de energia. E, mediante a carta 53, de 10 de setembro de 2014, a Boa Vista Energia acrescentou informações sobre o assunto. A Boa Vista Energia, por intermédio de nova carta, agora de 18 de junho de 2015, reiterou o pleito, fundamentada nas decisões favoráveis desse colegiado, para a Eletrobras Eletronorte, que foi o despacho 251 de 2014, a CELPA, o despacho 2868 de 2014, e também para a CEIA, que foi a resolução autorizativa 4760 de 2014. E pela carta nº 63, de 27 de agosto de 2015, a distribuidora apresentou os aspectos que levaram à implantação das usinas com as características atuais, justificando tais ações e permitindo adequada avaliação do pleito de excepcionalidade. A concessionária, na carta de 15 de janeiro de 2016, reiterou o pedido, enfatizando que fossem utilizados os limites do anexo 2 a 427, de 2011, conforme descrito abaixo. Então, para as unidades geradoras com potência entre 751 e 2500 kW, limite de consumo específico de 0,289 litros por kWh. E o anexo 2 traz, então, um valor intermediário, na escala evolutiva em busca da eficiência. E a SRG, por meio de nota técnica de 4 de fevereiro de 2016, de número 11, concluiu pela razoabilidade e admissibilidade de substituir a aplicação do anexo 3 pelo anexo 2 da resolução 427, para as centrais geladoras Oliveira da Monte Cristo, da Oliveira Energia, Floresta da Oliveira Energia, Distrito da Agreco, Distrito da Sol Energy, Novo Paraíso da Sol Energy, desde 1º de janeiro de 2014, até a interligação da área de concessão da Boa Vista, ou seja, a capital do estado da Boa Vista, ao sistema interligado nacional, que deveria ter ocorrido em janeiro de 2015, e que agora a previsão é para 2018, diante do avanço que tivemos na liberação das obras, a manifestação favorável em relação à componente indígena pela FUNAI, o que permitiu o IBAMA liberar a concessão das obras e o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Ao analisar o caso, a regulação da geração informou que, em obediência ao comando da portaria, a Boa Vista Energia contratara, por chamada pública, empresas especializadas em geração de energia elétrica para garantir o suprimento do estado de Roraima até a interligação ao sistema interligado nacional, que ocorrerá por meio de linha de transmissão em 500 KV, proveniente de Manaus, no estado do Amazonas. Em 31 de março e 4 de abril de 2014, respectivamente, a Sol Energy firmou o contrato tendo como objeto os lotes 2 e 3 da chamada pública número 1 e a Oliveira Energia assinou o contrato tendo como objeto o lote 1 dessa chamada pública. A SRG, com base em informações da Boa Vista Energia, assinalou que, durante a elaboração do projeto básico, foi necessário prestar informações para subsidiar a formação do preço da energia elétrica, cujo principal elemento era o consumo específico das unidades geradoras. Desse modo, foram emitidas cartas consultas às potenciais empresas de locação de máquina para obter informações sobre o consumo específico das unidades geradoras a serem utilizadas. E, como resposta, a Boa Vista Energia foi informada que as máquinas disponíveis no mercado não atingiriam os limites de consumo específicos determinados pelo anexo 3 da resolução da ANEL, com a entrada pela resolução 427 de 2011. A BR Distribuidora, então, foi consultada quanto à possibilidade de atendimento utilizando o óleo combustível OCA1. E, como resposta, informou que atualmente não existe estrutura quer na refinaria de Manaus, quer nas distribuidoras instaladas em Manaus e em Boa Vista para atender as 18 mil toneladas mês de óleo OCA1. E também não existe estrutura logística para trazer e ou movimentar esse volume de combustível caso persista a decisão de consumir o óleo OCA1. E, para evitar licitação sem proponente, tendo em vista que as máquinas não atendiam e a BR não identifica logística para o combustível, isso ia comprometer o abastecimento de energia da região em razão do iminente agravamento dos problemas de interlegação com a Venezuela, a Boa Vista Energia, então, adotou os dados de consumo específico das máquinas à disposição no mercado, como passa a se descrever. Ou seja, as unidades geradoras locadas pela Boa Vista Energia são constituídas de motores a combustão interna, pistão, ciclo diesel, fornecido pelos dois fabricantes, a Cummins e a Caterpillar. E o consumo específico máximo aceitável nos editais dessas contratações foi de 0,285 litros por kWh, ou seja, abaixo do limite de 0,290 da faixa de potência a partir de 20 MB, previsto no anexo 1 da resolução 427, porém acima dos limites previstos no anexo 2 e 3. E, diante disso, a excepcionalidade do consumo específico para as centrais termoelétricas existentes e para as que serão instaladas, em atendimento à portaria 396-2013 do Ministério de Minas e Energia e também à portaria nº 6 de 2014, solicitada pela Boa Vista Energia, fundamentou-se nos seguintes argumentos. que a evolução da performance de 13 para 14 mostrou-se inviável do ponto de vista técnico, embora os valores históricos alcançados pelas centrais geradoras se situassem abaixo dos limites dos anexos 1 e 2 da 427, que a concessionária não tinha condições de adaptar seu parque gerador para atender o anexo 3 da 427, pois resultaria em investimento significativo por ter que substituir todas as unidades geradoras, e que a concessionária não tinha responsabilidade sobre os problemas de abastecimento oriundos à Venezuela, tampouco sobre o atraso nas obras de interligação do SIM, ou seja, sobre o atraso nas obras de conexão do Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional, não tendo como interferir no andamento do processo ou contribuir para a sua celeridade. Esse fato só veio a ocorrer agora no final de 2015. E sobre o pedido para que fossem utilizados os limites de consumo específico do anexo 2 da resolução 427, para as unidades geradoras com potência entre 751 e 2.500 kW, e também para 2.500 e 10.000 kW, a SRG esclareceu que a norma sempre considerou os limites de consumo específico para a central geradora, não por unidade geradora, consoante o paráfro primeiro do artigo 12 da 427. E desse modo, os valores do anexo 3 estão sendo praticados para reembolso desde o início de 2014, não por unidade geradora, mas sim se considerando a capacidade instalada total da central termoelétrica. A tabela 1 apresenta os limites de consumo específico para as usinas contratadas. E na tabela 1 a gente tem a potência, o limite do anexo 2 e o limite do anexo 3, de consumo específico. E depende-se dessa tabela que a migração do limite de eficiência de 0,283 litros por kWh para 0,210 litros por kWh representa 25,8% de variação, ao passo que a de 0,283 para 0,253 representa 10,6% de variação. A argumentação da Boa Vista e seus argumentos concentram-se no fato de que o atendimento aos limites definidos no consumo específico do anexo 3 somente seria possível com a realização de expressivos investimentos nas unidades geradoras das centrais termoelétricas, algo que não se justificaria economicamente, considerando-se o prazo de operação remanescente dessas centrais, tendo em vista a iminência da conexão daquela área ao sistema interligado nacional. E o prazo de operação seria até a interligação. E de acordo com o relatório de acompanhamento desse empreendimento, que consta no CIGET da ANEL, a data informada pela concessionária, a Transnorte, é 4 de abril de 2018. E diante disso, a SRG concluiu com o que se concorda que o pleito da distribuidora encontra razoabilidade, uma vez que não se justifica economicamente que se façam esses investimentos para que as usinas operem até 4 de abril de 2018. Ou seja, o prazo de amortização do investimento seria muito maior do que a conexão do Estado de Roraima ao sistema interligado nacional. Salienta-se que houve decisões favoráveis nessas agências em situações similares, naquelas três concessionárias que citei, Amazonas, Celpa e teve uma terceira. E assim, diante das recomendações favoráveis da SRG, bem como dos precedentes citados nesse voto, não há ópice para atender o pleito da Boa Vista Energia, de substituir a aplicação do anexo 3 pelo anexo 2 a 427. E a SRG sugeriu ainda, em razão de a aplicação dos novos limites envolver o reprocessamento da CCC para diversas competências, que a gestora do fundo CCC deveria apurar o passivo referente ao reprocessamento da CCC para as centrais termoelétricas e incluir este valor como obrigação pendente no orçamento da 2017. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.36.15.2015.78, voto por substituir a aplicação do anexo 3 pelo anexo 2 a 427 de 2011 para centrar geradores Monte Cristo, Floresta, Distrito da Greco, Distrito da Só Energy e Novo Paraíso, desde 1º de janeiro de 2014, até a interligação de Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional, quando essas usinas seriam desativadas em função da energia vindo do sistema interligado, e também por determinar a Eletrobras, Centrais Elétricas Brasileiras, que na condição de gestora do fundo CCC apure o passivo referente ao reprocessamento do reembolso para as centrais termoelétricas listadas no item A dessa decisão e incluir esse valor como obrigação pendente do orçamento CCC de 2017, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Procâmico, a diretoria decidiu por substituir a aplicação do anexo 3 pelo anexo 2 da Resolução Normativa 427-2011 para as centrais geradoras Monte Cristo, Floresta, Distrito, Distrito Agreco e Distrito Soenige, Novo Paraíso, desde 1º de janeiro de 2014 até a interligação do Sistema Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional. Também determinar a Eletrobras na condição de gestora do fundo CCC apurar o passivo referente ao reprocessamento do reembolso para as centrais térmicas listadas no item A e incluir esse valor como obrigação pendente no orçamento da CCC, ou no caso da CDE, de 2017. Próximo item. Próximo item.